Obrigada a todos os meus amigos, fãs e minha família por todos os desenhos fanarts e tudo que vocês fazem por mim. Eu amo todos vocês, para sempre. Se não fosse por vocês, eu não teria o meu canal e todos vocês como amigos. E todos vocês têm razão, também não posso desistir. Apesar da gente acabar brigando na internet, a gente fica de bem de novo. E o mais importante é que a gente conviva melhor com as pessoas, todos anti-racismo, anti-bullying e anti-coisas erradas, como eu já tinha feito no passado, como eu pegar coisas com copyright, por exemplo. Agora eu não faço mais isso e faço vídeos 100% próprios. Antes as minhas animações eram mal feitas, agora estão melhorando. E mesmo que as pessoas acharem os meus desenhos feios, eu vou derrotar a maldade dos meus haters e das pessoas tóxicas e juntos acabar com a maldade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto